Então você entendeu que você precisa começar a investir e começar a colocar o seu dinheiro para render. Você certamente já viu dezenas de vídeos falando para você fazer isso, mas e agora? Como que você vai de fato colocar esse dinheiro para render? Como que você pega esse dinheiro que está no seu aplicativo do banco e coloca ele em um investimento para ter alguma rentabilidade? Como investir da forma correta sem perder dinheiro? Como saber se o investimento é bom ou não é? Porque imagina que você queira juntar dinheiro para comprar um celular, ou então para fazer uma viagem, ou para comprar um carro, ou então para dar entrada em um imóvel daqui a cinco anos. A verdade é que existem diferentes investimentos para diferentes prazos e diferentes objetivos. Por isso você deve saber no que você está investindo. E mesmo que você não tenha um objetivo específico para esse dinheiro e queira somente investir em algo seguro, existem investimentos para essa finalidade também. Então basicamente aqui no vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você investir na prática. Mesmo que você esteja começando agora e sem nenhum conhecimento. E para fazer isso eu irei utilizar o aplicativo do Banco Inter, que é um dos bancos que eu utilizo para investir o meu dinheiro. O Banco Inter não está patrocinando esse vídeo, então eu só vou utilizá-lo porque realmente é um banco muito bom, muito completo. E para você que não sabe por onde começar a investir, fica aí então a sugestão. Um banco seguro, confiável e com uma variedade de investimentos. E para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho para você sempre ser notificado quando sair um vídeo novo. Mas para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, você não sabe o que eu vou entregar aqui, se vai ser bom, se não é, se vai te ajudar de alguma forma ou não, e espera até alguma informação ser útil para você e aí sim você deixa o seu gostei. E agora eu já abri o aplicativo aqui do Banco Inter, então aqui a gente já está na tela inicial, clicando aqui embaixo nessa seta para cima, a gente consegue ir na parte de investimentos. E aqui você vai clicar aqui em investir. Tem várias opções aqui, tem investimento de bolsa de valores, tem fundos, tem várias coisas. Vou colocar aqui em renda fixa. E o primeiro investimento que eu vou mostrar é esse investimento que já aparece de cara aqui, o CDB de liquidez diária do Banco Inter. Como você consegue ver aqui, nós temos algumas características nesse investimento. Uma delas é que ele rende um percentual do CDI. Caso você não saiba o que é o CDI, é basicamente uma taxa utilizada pelo mercado para remunerar investimentos. E é uma taxa que anda sempre em linha com a taxa SELIC, que é a taxa básica de juros da economia. Aqui você consegue ver que rende até 102% do CDI, eu vou mostrar porquê. Aqui a gente consegue ver o investimento mínimo de R$1,00. Resgate imediato, porque é um investimento com liquidez diária. Então você tem liquidez em qualquer dia, você pode solicitar o resgate desse dinheiro em qualquer dia e ter esse dinheiro de volta. Vencimento aqui em 2026, seria então dois anos de prazo. Clicando em cima dele nós temos mais detalhes. Então aqui eu poderia simular um valor de investimento, colocar aqui, por exemplo, R$50,00 e investir. Mas eu não tenho esse saldo aqui agora, não vou fazer esse investimento. Descendo aqui você consegue ver que existe uma comunidade de investimentos que você pode ter e isso pode aumentar a sua rentabilidade. Nesse caso aqui a minha comunidade dá alguns benefícios pelo nível que ela está nesse momento, que é esse acréscimo de 2% do CDI em todos os investimentos aqui. E nesse caso, se você não tiver uma comunidade de investimentos, não fizer parte de uma comunidade, você tem que ter um valor investido maior. Então se você investe até R$250,00, seu rendimento aqui é de 100% do CDI. Se você investe de R$250,00 a R$500,00, seria 5% do CDI a mais. E isso vai aumentando até que acima de R$1 milhão investidos, seria de 102% do CDI. Como a maioria não vai investir esse valor, geralmente seu retorno aqui é de 100% do CDI mesmo. E aqui embaixo nós temos as características desse investimento de forma mais detalhada. tem um valor mínimo de R$1,00, vencimento em dois anos, rentabilidade até 102% do CDI, liquidez imediata, imposto de renda regressivo. E o imposto de renda, é interessante informar isso, porque aqui você sofre incidência de dois impostos, que é o imposto de renda e o imposto sobre operações financeiras. O imposto de renda, como você consegue ver aqui, ele segue uma tabela regressiva, que é a tabela regressiva de imposto de renda para aplicações de renda fixa. Não incide sobre todas as aplicações, mas aplicações como CDB sofrem incidência do imposto de renda. Então, dependendo do prazo que você investe, o seu imposto é maior ou menor, lembrando que ele só pega da sua rentabilidade. E além desse imposto, existe o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que incide nos primeiros 30 dias de investimento, caso você realize um resgate dentro desse período. Então, no início, nos primeiros dias, ele pega muito da sua rentabilidade, quase toda, para falar a verdade, e conforme os dias vão passando, vai chegando ali no trigésimo dia, e zera, não existe mais esse imposto, tá legal? Somente se você resgatar e somente sobre a rentabilidade. Aqui nós temos o grau de risco muito baixo, porque é um investimento seguro, rating AA+, que seria relativo ao emissor, que é o Banco Inter, né? Esse é um CDB emitido pelo próprio Banco Inter, e o Banco Inter tem uma boa saúde financeira, tem uma boa avaliação de risco, que é um investimento muito seguro, e você teria um retorno maior do que a poupança, muito próximo do Tesouro Selic, que é um outro investimento que você poderia fazer também. Então, basicamente, seria isso, né? Um investimento muito seguro que você pode fazer, de forma prática, muito simples, aqui seria apenas colocar esse valor aqui de investimento, e clicar aqui em investir, já daria para você fazer um investimento. E esse investimento específico seria ideal para qual tipo de finalidade? Seria ideal para você, por exemplo, dar entrada em um imóvel? Talvez sim, talvez não, porque a verdade é que ele serve para qualquer finalidade, já que você tem liquidez diária, resgate em qualquer momento. Mas se você quer juntar um dinheiro para dar entrada em um imóvel, daqui, por exemplo, 5 anos, será que não seria melhor você pegar um investimento para esse prazo, ou que vença próximo desse prazo? Porque assim você consegue taxas de rentabilidade melhores, e você não compromete o seu objetivo. Aqui você teria a finalidade do objetivo, mas você estaria abrindo mão de rentabilidade, como eu vou mostrar daqui a pouco. Então esse tipo de investimento, um CDB de liquidez diária, um investimento que você tem a possibilidade de resgatar em qualquer momento, sem oscilação, sem possibilidade de perda, seria o ideal em dois cenários. Reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você não pode perder, você tem que deixar ele muito seguro, para o caso de acontecer algum imprevisto, alguma emergência na sua vida, você conseguir sanar essa emergência. E a reserva de oportunidade, que é o dinheiro que você deixa armazenado de forma segura também, para o caso de aparecer alguma oportunidade de investimentos no mercado, você poder aproveitar essa oportunidade na hora. Então seria para essas duas finalidades. Lembrando que esse investimento, como você pode ver aqui, ele é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, e assegura que, em caso de falência da instituição, mesmo que você tenha investido nesse CDB, você tem o direito de ser ressarcido em até 250 mil reais, por instituição limitado a 1 milhão de reais, de forma global, que seria basicamente se 4 instituições diferentes quebrassem ao mesmo tempo, você tendo ali até 250 mil reais. Em cada uma, você receberia esses 1 milhão de reais somados aí. Então é uma segurança para você. Agora vamos ao segundo investimento, que nesse caso é uma LCI. Então pesquisando aqui no filtro, vindo aqui em filtros, LCI ou LCA, eu posso filtrar por valor mínimo de investimento, tempo de resgate, indexador. Nesse caso eu não vou fazer essa filtragem, eu vou fazer só a filtragem de LCI e LCA, clicar em aplicar filtros, já aparece aqui várias opções. Então nós temos aqui uma rentabilidade de 99% do CDI, no caso rende até 99% do CDI, e mais ou menos fica nessa rentabilidade. Pegando como exemplo aqui esse primeiro investimento, talvez você me pergunte, Marco, mas rende menos do que o CDB de 100% do CDI, que rende até 102% do CDI? E na prática não. Essa LCI vai render mais, porque LCI significa letra de crédito imobiliário. Seria semelhante ao investimento em uma LCA, que é a letra de crédito do agronegócio. Para você investidor, não muda nada entre esses dois investimentos. Mas existe uma característica nesses investimentos, que é a isenção de imposto de renda. Então a sua rentabilidade aqui já é totalmente líquida, enquanto no CDB sofreria incidência do imposto de renda no momento do resgate sobre os seus rendimentos. Então aqui você teria quase 100% do CDI de forma líquida, isento de imposto. Essa é uma grande vantagem das LCIs e LCAs. Você consegue ver aqui que o investimento mínimo é de R$50, também é garantido pela FGC, o vencimento é em 3 anos, mas você pode solicitar o resgate em 1 ano, após 1 ano ali, liquidez em 1 ano. Está aqui, resgate após 366 dias. Clicando aqui em cima nós temos mais detalhes desse investimento. Você poderia investir aqui, colocar por exemplo R$50 e investir. Aqui é só um exemplo, eu não vou investir nesse momento. E para você ter uma ideia, aqui em cima já fala, equivale a um CDB de 116,47% do CDI. Então seria uma rentabilidade muito interessante. Equivale até essa rentabilidade se fosse um CDB. Isso porque você está abrindo mão de liquidez. Por um ano você não pode resgatar esse dinheiro, você não consegue. E mesmo que você tente solicitar o resgate, talvez você consiga, se o Banco Inter ofertar esse título no mercado, você conseguir vendê-lo. Mas você geralmente vende com um deságio, uma perda financeira. Então não é aconselhável. Seria então para objetivos de pelo menos um ano. Tem ali um objetivo para daqui a um ano e meio, dois anos? Esse título te atenderia tranquilamente. Esse ano aqui nós temos mais detalhes. O acréscimo de rentabilidade começa em 97% do CDI e vai até 99% dependendo do valor investido ou dependendo se você fizer parte de uma comunidade de investimentos. E aqui nós temos as características do investimento. O emissor é o próprio Banco Inter. Prazo de três anos, rentabilidade até 99% do CDI. é isento de imposto, tem liquidez após um ano, grau de risco muito baixo, rating A a mais, que seria a classificação de risco do emissor, que é o Banco Inter. Então é um investimento muito seguro para uma finalidade daqui, por exemplo, um ano e alguma coisa. E veja que se você deixasse todo o seu dinheiro no CDB de liquidez diária, você iria abrir mão de rentabilidade. Sendo que você poderia pegar um investimento que o seu dinheiro fica travado por um prazo ali, um pouquinho maior, mas você garante uma rentabilidade maior também. O terceiro investimento que eu vou selecionar aqui também é uma LCI. Vamos ver se a gente encontra ela aqui. Então descendo aqui embaixo nós temos várias opções. E ela está aqui embaixo. LCI IPCA final 3 anos. Basicamente nela você tem o resgate em 3 anos. Aqui tem a venda antecipada, resgate antecipado ativo. Mas seria esse caso que eu falei. Se você coloca para vender antecipadamente, o Banco Inter oferta esse título no mercado secundário com um deságio, com uma perda financeira. Se você conseguir vender, você perde dinheiro. Então não é aconselhável. É melhor que você leve até o vencimento. E aí você tem aqui as características. IPCA a mais 5,95% ao ano. O que é IPCA? IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É basicamente um dos índices inflacionários do Brasil. E nesse caso é adotado como índice oficial da inflação aqui no Brasil. Sabe quando você ouve na televisão? O IPCA fechou mês de março em X%. O IPCA fechou mês de abril em 0, alguma coisa por cento. Isso significa que os preços de modo geral dos itens que compõem o índice IPCA subiram de preço naquele mês. Tiveram aquela variação de preço na média. Então esse é o IPCA. É um indexador inflacionário. É um índice que mede a subida de preços. E quando nós temos um título de renda fixa que paga IPCA mais alguma coisa, esse título vai pagar a variação do IPCA mais esse acréscimo de rentabilidade. Que nesse caso aqui é de 5,95% ao ano. E você vê aqui que equivale a um CDB IPCA mais 7% ao ano, considerando o IPCA atual. Então é uma taxa de rentabilidade muito boa. Você tem o retorno da inflação mais quase 6%, mais 5,95% ao ano. Então veja que você tem uma garantia de que independente de quanto for a inflação, seja 3%, 5%, 10%, 15%, não importa, você terá anualmente 5,95% acima dela. Então esse é um investimento muito interessante. Aqui nós temos um investimento mínimo de R$50,00, prazo de 3 anos de vencimento. Aqui você consegue ver mais detalhes. O emissor é o próprio Banco Inter. A rentabilidade vai até 6,07% ao ano. Então é muito atrativa essa taxa. Quando a gente fala de IPCA mais 6 em CDB, já começa a ser interessante. Quando a gente fala de um Tesouro IPCA mais 6%, já é uma taxa muito interessante. Até porque no Tesouro Direto você tem o efeito de marcação a mercado, que eu explico em várias ocasiões aqui no canal. Vou deixar um card aqui pra vocês. Nesse caso aqui é isento de imposto de renda, tem risco baixo também, rating A a mais. E o quarto investimento dessa lista será um fundo imobiliário. Não exatamente um fundo imobiliário, mas sim a classe de fundos imobiliários. Então vindo aqui na parte de investir, clicando em Ações Brasil, você consegue entrar aqui na parte de pesquisa do Home Broker. Então pesquisando aqui, por exemplo, o MXRF11, que é um fundo imobiliário bem conhecido, você consegue ver aqui o histórico de valorização das cotas ou desvalorização também. Ele se valorizou nesse período aqui. Clicando em comprar, você vai pra boleta de compra. E aqui teria aqui em cima o meu saldo. E aqui você pode escolher a quantidade de cotas que você quer. O preço atual de uma cota do MXRF11 tá em R$10,32. Então eu poderia vir aqui e clicar no mais e cada vez que eu clico, eu aumento em uma cota o valor que eu quero adquirir e assim o valor de R$10,32 por cota vai sendo somado. Eu posso escrever aqui um número de cotas que eu quero também, como por exemplo 50 cotas ou então 100 cotas e teria aqui R$1.032 de custo pra efetuar essa compra. Os fundos imobiliários são basicamente uma forma de você investir em imóveis. Você está comprando partes de imóveis, geralmente já construídos e alugados, que vão pagar pra você aluguéis mensais. Ao adquirir uma cota de um fundo imobiliário, você já se torna elegível pra receber dividendos relativos a essa cota. Então se uma cota do MXRF11 paga, por exemplo, R$0,09 de dividendos, ou R$0,08 de dividendos, ou R$0,10 de dividendos, é isso que você vai receber mensalmente multiplicado pelas cotas que você tem. Se você tem uma cota, você recebe o valor referente a uma cota. Se você tem 100 cotas do MXRF11 ou de outro fundo imobiliário, você recebe o valor de dividendos pago por cota, multiplicado por todas as cotas que você possui. Então essa é uma forma de você construir um patrimônio, construir renda passiva através de fundos imobiliários. Mas lembrando que o MXRF11 não é uma recomendação de investimentos, é apenas um exemplo de um fundo imobiliário bem conhecido, inclusive. Se você for investir em fundos imobiliários e for a sua primeira vez, o ideal é que você pesquise bastante, tome cuidado para não investir em fundos ruins. Tem uma série de vídeos aqui no canal falando sobre fundos imobiliários. Eu vou deixar alguns cards aqui em cima também. E esses foram os investimentos que eu selecionei para você que está começando a investir e não sabe de fato por onde começar. Com isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative o sininho para você sempre ser notificado quando sair um vídeo novo, compartilhe esse vídeo com algum amigo ou parente. Com isso, eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.